Quem vê assim pensa que você é muito minha filha Mas na verdade você é bem mais minha mãe Quem vê assim pensa que você é muito minha filha Mas na verdade você é bem mais minha mãe Meu bichinho bonito, meu bichinho bonito, meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim porque Deus quer Minha mulher, minha mulher, minha mulher Quem vê assim pensa que você é muito minha filha Mas na verdade você é bem mais minha mãe Quem vê assim pensa que você é muito minha filha Mas na verdade você é bem mais minha mãe Meu bichinho bonito, meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim porque Deus quer Minha mulher, minha mulher, minha mulher Quando eu for velho Quando eu for velho Quando eu for velho Quando eu for velho Leiva E quando eu for velho E quando você é muito 안ção Eu sei o que Deus quer Minha fé 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 Eu vou te dar Eu vou te dar